É de fazer chorar É de fazer chorar Como de amanhãs que eu vejo o frebo acabar Ó, quarta-feira ingrata Chegou tão depressa Só pra contrariar Ó, quarta-feira ingrata Chegou tão depressa Só pra contrariar Quem é de fato bom pernambucano Espera um ano pra cair na brincadeira Esquece tudo quando cai do frebo O melhor da festa chega quarta-feira Esquece tudo quando cai do frebo O melhor da festa chega quarta-feira É de fazer chorar Como de amanhãs que eu vejo o frebo acabar Ó, quarta-feira ingrata Chegou tão depressa Só pra contrariar Ó, quarta-feira ingrata Chegou tão depressa Só pra contrariar É de fazer chorar Quando de amanhãs que eu vejo o frebo acabar Ó, quarta-feira ingrata Chegou tão depressa Só pra contrariar Ó, quarta-feira ingrata Chegou tão depressa Só pra contrariar Quem é de fato bom pernambucano Quem é de fato bom pernambucano Espera um ano pra cair na brincadeira Esquece tudo quando cai do frebo O melhor da festa chega quarta-feira Esquece tudo quando cai do frebo O melhor da festa chega quarta-feira 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 Obrigado.